A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 18 versículos 9 a 14 Naquele tempo Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar, um era fariseu e o outro publicano cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo, ó Deus eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos, eu o jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado e o outro não, pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. O fariseu e o publicano, parábola tão conhecida e com lições tão claras. Eu vou ficar na proposta de vivência desta palavra hoje ouvida, quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Humilhar-se não significa dizer, não presto, não sirvo para nada. A humildade é ser nem maior, nem menor do que aquilo que eu sou. Ser aquilo que cada um é com simplicidade e diante de Deus, diante do seu amor, diante da grandeza de sua presença. Para sê-lo, é necessário que nós reconheçamos o poder de Deus, o seu amor misericordioso, que tenhamos a coragem de bater no peito e reconhecer os nossos pecados e falhas e levantemos o olhar para Deus porque ele eleva os humildes. Faça esplandecer a vida e a dignidade que ele pôs no coração de cada uma das pessoas. Peçamos hoje a graça de viver este dom da humildade. É palavra de vida eterna.